Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Olha minha, você não acha estranho que o Ray não tem... o Ray não tá envelhecendo, você viu o Dr. Hollywood em 2000? Eu tenho a mesma cara. Ok, vamos falar sobre o Botox. O Botox, gente, aquela lata apodrecendo no seu lixo, ela tem Botox. Botox, olha, os nossos maravilhosos indígenas brasileiros, 500 anos atrás, eles atiravam naquele macaco e na ponta daquela flecha, eles colocavam Botulinum A, o tóxico botulínico. Então, é uma coisa que ocorre na natureza. Eu tô falando simplesmente de uma concentração diferente, ok? Botox, Botox já existe na natureza. Quem faz Botox? Uma bactéria chamada Clostridium difficile, que tá no seu lixo. Essa garrafinha tá cheia, parece vazia. Então, a gente só usa muito, muito menos, porque organicamente, naturalmente, nós vamos controlar os músculos miméticos. Os músculos de expressão facial. Por quê? É como o metal. Metal, você faz 33 mil ciclos, ele quebra. Ah, nosso dermis é a mesma coisa. Depois de várias centenas de ciclos, você tem o número 1 na sua testa, o número 11, ou o 111. Acabou. Agora vai ficar cara de velha. Vamos se cuidar, gente, ok? Porque nós causamos esse problema. Muita emoção demais, brigando com as pessoas nas ruas, tomando muito sol demais, fumando, se preocupando sem razão, agora você tá com a cara envelhecendo. Ahá! Mas usando Botox, gente, esse problema vai sumir, ok? Olha, você tem medo de agulha? Eu vou mostrar a agulha do Botox. Olha, agulha normal. Essa aqui é uma agulha normal, da injeção vacina normal. Olha a agulha do Botox. Literalmente, gente, é tamanho da picadinha do mosquito. É a mesma coisa. Você nem sente, ok? E você pode corrigir as rugas da testa, as rugas... É pé de pato? Pé de galinha. Pé de galinha. Errei no pássaro. Mas acertei na ideia. E olha, esse aqui é chamado pending. As bandas aqui embaixo, fica feio, gente. E você dando injeção aqui, as bandas... É que faz tempo que eu fiz minhas próprias injeções e minhas bandas estão voltando. Meu pai tinha o papo caído até aqui na minha idade. Então, você pode controlar, fica bonitinho, injetando aqui o Botox. E aquele suor que fica feio, não fica feio? Suando como louco? E as mãos suadas não fica bem. Então, você pode colocar Botox em todos os lugares. Olha o benefício bem rápido. A sua dor de cabeça, esse mundo super estressado, ele pode ser controlado, gente, porque o que está acontecendo? O seu músculo frontal, ok? Ele está apertando o seu crânio, literalmente esmagando o seu crânio. Então, com Botox, aquele músculo, ele não para de funcionar. Ele fica mais... mais uma molezinha, entendeu? E ele para de espremer seu cérebro. Claro, cirurgião... Nossa, as dores de cabeça que eu tinha eram horríveis. Com Botox, não tem mais dor de cabeça. Ok, gente? Então, você cuidou de todo mundo? Esse ano é a vez de cuidar de você mesmo. Ok? E aí